O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Eu não tô fazendo nada Você também Mas vai bater um papo Assim mostroso como o que é Já que eu digo O que é que tem Se me falem Deixa eu só pra lá Vem pra cá O que é que tem? Eu não tô fazendo nada Você também Mas vai bater um papo Desculpa Vai, vai com mim Balanço de amor É assim Mãozinha com roupinha Pra lá Beijo, meu Beijinho pra cá Vem balançar Amor é balanço Eu também Só vai ter um balanço O que é que tem? 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 Deixa eu só pra lá Vem pra cá O que é que tem? Eu não tô fazendo nada Você também Mas vai bater um papo Se você for só como Deixa eu só pra lá Deixa eu só pra lá Vem pra cá O que é que tem? Eu não tô fazendo nada Você também Mas vai bater um papo É Vai, vai com mim Balanço de amor É assim Mãozinha com roupinha A palavra Beijo, meu Beijinho de um pra cá Vem balançar Amor É balanço Eu também Só vai ter um balanço Que vem Aqui para cá É Balanço de amor Vamos aqui Eu não tô fazendo nada Nem você Vamos trocar aquela ideia Chega mais Vem na barra Vem se a cabeça entende Deixa eu só pra lá É Vai, 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 vai Aplausos Aplausos Aplausos